Peterson dos Santos, alguém tem uma escola confiável que eu posso fazer o curso superior? Tem a escola do professor Matheus Oliver. Viu a pergunta na tela aí, professor? Tem alguma escola confiável? Gente, a escola do professor Matheus Oliver é a mais confiável. Se você for procurar aí, tem dezenas, pra mim não falar centenas, de curso superior sequencial. Eu trabalho só com um, porque eu conheço o professor Oliver, conheço a seriedade do trabalho dele, o compromisso. O cara responde o WhatsApp, é 24 horas, esse cara não dorme, ele tem uma equipe. Então assim, eu tô indicando e ninguém vai vir depois reclamar comigo. Ah, aqui é o negócio que você falou a maior furada. Não, aqui é tudo certinho. Então a escola de confiança que você pode fazer é do professor Matheus Oliver, Instituto Oliver. Tchau, tchau.